O HGRU, o TRXF, o HGRE pagaram rendimento muito acima do que normalmente pagam no mês a mês, entre outros fundos também que fizeram o mesmo, mas por que isso aconteceu? E será que você pode esperar que os próximos rendimentos desses fundos e dos outros se repitam ao longo de 2024? É exatamente isso que a gente vai falar nesse vídeo. Então para você que vem acompanhando os rendimentos dos fundos imobiliários, você viu que agora, de dezembro para janeiro, os rendimentos referentes a dezembro, que normalmente são pagos em janeiro, eles foram anunciados e muitos fundos anunciaram rendimento maior do que normalmente eles pagam, por exemplo, e eu separei aqui alguns, se não são todos, a gente tem uma lista que a gente faz de acompanhamento desses rendimentos, inclusive participe da live que a gente faz mensalmente no último dia, último mês, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder essa live e a gente faz esse acompanhamento de rendimentos. Eu separei aqui alguns, que são alguns fundos mais conhecidos, para você entender um pouco desse rendimento. Então, por exemplo, o HGRU, o último rendimento dele foi de R$2,30. Ele pagou muito mais que antes, foi um aumento ali de aproximadamente 170%. Ele pagou quase o triplo do que normalmente ele paga. O TRXF pagou R$1,70, quase o dobro do que normalmente ele paga. A HGRU pagou R$1,20, que é 53% aproximadamente a mais, TEP, R$0,90, 40% a mais, BTLG, R$0,81, 7% a mais e vários outros fundos fizeram o mesmo onde pagaram a mais. Por que normalmente isso acontece? Primeiramente, a gente precisa entender que o rendimento dos fundos é o lucro que eles têm com as operações. E aqui eu estou falando mais de fundos de tijolos. Então, esses fundos conseguem essa renda através de aluguéis, é o lucro que eles têm, mas eles também podem ter lucro através de ganho de capital. Normalmente, venda de ativos, vendeu um imóvel, fez alguma operação ali que gerou um lucro extra, acima do esperado, que a gente costuma chamar de não recorrente. Ênfase na palavra não recorrente. Aqui eu já respondo um pouco da pergunta. A gente pode esperar que esses fundos paguem o mesmo rendimento daqui para frente? Não necessariamente, ou pelo menos não garantidamente. Eu vou explicar um pouquinho mais, mas a gente pode ter uma noção de que talvez eles se repitam em algum nível no futuro aqui em 2024 e também nos futuros anos. Então, os fundos imobiliários, eles têm uma regra que eles precisam distribuir no mínimo 95% do lucro caixa dentro do semestre. Então, a gente tem a operação dos fundos imobiliários, vai recebendo aluguel, vai distribuindo para os seus cotistas. Ao longo desse tempo, eles podem acabar vendendo algum imóvel, geram lucro a um grande capital acima do recorrente e esse dinheiro, por ser lucro, e a gente tem essa lei que obriga os fundos a distribuírem, ele precisa distribuir para os seus cotistas. Aí a gente precisa olhar fundo a fundo para entender um pouco a metodologia que eles seguem para distribuir esse valor, porque, como eu falei, é dentro do semestre. Então, ele poderia, vamos supor que ele recebeu em janeiro todo o dinheiro extra. Ele poderia distribuir de uma vez, ele poderia distribuir um pouquinho no mês, um pouquinho no outro, ele poderia diluir ao longo do semestre, mas o importante é que no final dos seis meses, que é fechando em junho e fechando em dezembro, ele distribua no mínimo os 95%. Então, dependendo da metodologia, pode ter ali um comportamento diferente. O que a gente costuma ver, principalmente nos fundos da Credit Suisse, que nem eu citei aqui, HGRU, HGRE, mas isso também se aplica ao HGLG e outros fundos da casa, mas também TXF e outros fundos em geral, eles gostam de acumular o valor e distribuir no final do semestre. Ou seja, eles podem ter ali ganhado, recebido esse ganho de capital no começo do semestre, mas eles vão segurar, vão distribuir no mês a mês o recorrente e no final de semestre eles fazem o que eles chamam de ajuste para distribuir o tanto que faltava para bater a regrinha, a lei dos 95%. Então, por isso que você vê o HGRU pagando muito mais no final ali do semestre, junho e dezembro. Tem um outro ponto importante também que você precisa entender como que é a operação do fundo. Esse fundo imobiliário que você está estudando, acompanhando, ou que talvez já tenha na carteira, ele tem como premissa fazer essa gestão ativa, sempre vender alguma participação, vender alguma coisinha, realizar algum ganho de capital ao longo do ano? Se sim, como é o caso do TXF, como é o caso do HGRU, como é o caso de outros vários fundos que estão fazendo ali gestão ativa, eles vão fazendo essas vendas ao longo do tempo. Então, você pode esperar algum tipo de venda em algum momento, você só não consegue ter a previsibilidade de quando e também nem quanto, então você consegue ter essa noção de que o rendimento pode vir maior em algum tempo, a gente não sabe exatamente quando, mas potencialmente nesses fechamentos de semestre, enfim, por conta da lei, você consegue ter uma expectativa. O que eu quis dizer com tudo isso? Porque você não pode esperar esses rendimentos, esses últimos rendimentos, eles vieram mais altos por conta de ganho de capital e normalmente é ganho de capital esses cenários, mas existem outros como multas de rescisões, um inquilino pode ter ali quebrado, rescindido um contrato atípico com vários meses de contrato que ainda ficaram ali pendentes, a multa normalmente é todo esse valor acumulado e aí o fundo pode receber uma multa gordinha para distribuir também, então existem outras coisas que podem fazer o rendimento ficar mais alto, mas aqui principalmente nesse cenário atual é ganho de capital, então o fundo só vai ter esse rendimento maior se ele continuar vendendo imóveis. O HGRU deve continuar vendendo imóveis? Deve, o gestor já falou isso no relatório. O TRXF também? Também, já falou em relatório que essa é uma estratégia do fundo. O TEP também? Também, porque faz parte da estratégia do fundo, então você entender ali a estratégia do fundo em si, você consegue enxergar melhor essas possibilidades de aumento de rendimento, consegue entender essas flutuações nas distribuições para não ser pego de surpresa ou tomar alguma decisão errada, então tem vários fundos que fazem isso, um outro que eu lembrei agora, o RBVA também costuma fazer essas vendas das agências, então eu citei esses daqui só para citar alguns, existem vários fundos que fazem isso, novamente convido para participar da nossa live mensal de rendimentos, se inscreve no canal, ativa a notificação para você não perder, que você vai conseguir acompanhar de uma forma mais fácil essas oscilações, sem falar que o professor Barani sempre traz a análise dele também para deixar tudo bem clarinho. Resumindo, os rendimentos desses fundos, eles não são garantidos novamente, esses rendimentos mais altos, você precisa entender a estratégia dos fundos para conseguir saber se eles vão continuar realizando vendas de imóveis, alguns deles já fizeram vendas no passado que o recebimento será parcelado, muitas vezes até ao longo de alguns anos e isso pode influenciar o resultado, então acompanhe de perto, entenda o fundo, acompanhe a estratégia, leia o relatório gerencial para você ficar sabendo esse comportamento dos rendimentos, quando eles podem vir a mais, acompanhe também os fatos relevantes, porque é por ali que você vai ficar sabendo quando sair uma nova venda de ativo em geral, algum grande acontecimento e daí você consegue continuar o acompanhamento e entender melhor os rendimentos. A gente espera que muitos fundos continuem com gestão ativa, continuem entregando bastante valor para os seus cotistas, então não deixe de acompanhar. E para você conseguir fazer o acompanhamento mais próximo dos fundos, das notícias, dos fatos relevantes e entender também a nossa perspectiva de rendimento para esses fundos, a gente está liberando aqui a Suno Premium por apenas R$1 durante 15 dias para você ter acesso às nossas análises e conteúdos de ações e fundos imobiliários e lá tem todo o conteúdo de fundos imobiliários analisado pelo professor Barone junto com o Radar de Fundos Imobiliários, que é uma ferramenta para você conseguir acompanhar, além de várias outras coisas, os rendimentos dos fundos imobiliários. Então clica aqui no link da descrição para você conseguir por R$1 ter acesso a todo esse conteúdo que você vai conseguir aproveitar bastante e com certeza ficar muito por dentro dos fundos imobiliários. Então se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui no comentário e não esquece de dar uma olhadinha aqui na Suno Premium por R$1, eu te vejo por lá.